E fala aí galera ligada aqui no Nobreza Games, eu sou o Will e é o seguinte, tem um game aí que alguns de vocês me pediram pra jogar, que é o Spartan Total Warrior, um jogo de guerra do Playstation 2 baseado na Grécia Antiga que é insano. A Grécia foi invadida pelo Império Romano e nós, os espartanos sinistros, vamos pra cima deles. E já deixa aquele like aqui embaixo antes que você esqueça, não deixa pro final não, senão você vai esquecer, deixa o like aí. Pela nostalgia, pelos velhos tempos de Play 2 e bora pra guerra. Então é isso aí pessoal, estamos aqui no Spartan Total Warrior, o melhor game de guerra do Playstation 2, sério, vamos aqui começar Europa 300 anos antes de Cristo. E temos aqui o começo do jogo né, as cutscenes iniciais, olha só nossos soldados ali, nossos espartanos, vamos lá guerreiros. Mas chega de cutscene porque eu quero saber mesmo, é de ação frenética e insana, simbora. Então é isso aí pessoal, estamos começando aqui ó, temos que matar os centurions, centuriones que tá em espanhol aqui ó. Temos um centurion ali na frente, mas antes da gente começar a jogar, eu quero falar algumas coisas aqui pra vocês. Ó, o gráfico por exemplo do jogo, ele vai tá da melhor maneira possível que eu conseguir configurar, não existe outra maneira eu acho esse jogo aqui. Ele tem o gráfico um pouco bugado no emulado do Playstation 2 e vai ter algumas partes do jogo, um bug no nosso personagem ali, que ele vai ficar que nem as texturas do chão, vai ficar que nem uma cobra, então não estranhe, é assim mesmo, é normal. Foi a melhor maneira que deu né, pra configurar na verdade né, porque não tem outro jeito. Aliás, até eu ia jogar esse jogo em português né, legendado, só que no emulador ele fica com bug gráfico absurdo, então não deu também. Ele fica com brilho lá no talo, sei lá, não tem como mudar isso, eu tentei de várias maneiras. E outro aviso também, é que eu não vou pegar, não vou focar aqui nesse vídeo, em pegar todos os coletáveis né, todos os itens que tem pra pegar durante o cenário do jogo, como por exemplo esse aqui ó, ó lá ó. Tem aqui no baú ó, tem um diário de Arquimedes. Então, eu não vou pegar, mas fica a dica aí, se você quiser, né, jogar aí 100% e ir pegando tudo. Então é isso aí ó, vamos lá então. Olha só, já veio uma bolota de fogo ali, destruiu nossos aliados né, nossos amigos. Olha lá, já tá vindo o primeiro centurião ali, vamos arregaçar ele, vamos vir aqui por trás ó. Toma aí, toma aí rapá. Vai, 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 regaça, regaça. Olha lá ó, toma! Deu um ataque absurdo ali nele. Já vamos aqui pro segundo ó, tá chegando aqui, tá encostando a segunda torre aqui ó. Vamos pegar ele por trás aqui ó, pelas costas, tomando flechada aqui. Ela vem, ó. Ó, lá vem o segundo centurião, toma, toma. Toma aí. Ó, pelas costas. Arregaçei já ó. Já era, já era. Agora vamos pro terceiro aqui. E os caras tão aceitando flecha em mim absurdamente. Pera aí, cadê? Deixa eu matar esses arqueiros aqui primeiro. Esses caras são chatos pra caramba ó. Tudo fraquinho ó, tudo fracote ó. Toma aí ó. Ó lá ó, bolinha é o ataque coletivo assim ó. Você dá... Se você tiver rodeado de inimigos, você pode atacar vários de uma vez e apertar bolinha. Toma aí centurião ó. Vem pela frente mesmo ó. Ai ai, peguei errado. Não, não, não. Tinha que pegar pelas costas. Agora já era. Toma. Não, 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 não. Aí ó, rapaz, já... Nossa, arranquei a cabeça dele. Vocês viram ali ó. Sai fora meu. Deixa eu restaurar minha energia aqui ó. Aqui você pode restaurar energia nesse ponto ali verde. E agora vamos cobrir o nosso amigo ali. Meu chapéu. Agora é a hora ó. Agora essa parte é meio chatinha ó. A gente tem que... Eu não gosto de fazer isso. Tem que cobrir ele. Tem que né, dar uma escolta pra ele até ali. Pra ele colocar a bomba lá em cima. E vem um tanto... Ó, ó o tanto de inimigo aqui vem ó. E aí é foda porque as vezes você... Você atrapalha todo aqui. Eu não consigo ver ninguém ó. Sai, sai, sai rapaz. Nossa, eu tô atacando ele ali. Sai daqui. Sai daqui. Deixa o cara levar a bomba lá em cima. Pra explodir vocês aí ó. O exército de vocês. Vai, 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 vai. Bota essa bomba. O cara é muito lerdo meu. Vai logo. Vai, 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 vai. Sai daqui meu. As vezes você tem que tomar cuidado também ó. Se você não mirar certo. As vezes você empurra o cara lá pra baixo. E é um saco. Você tem que voltar tudo de novo. Vai, 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 vai. Também. Fica dançando com essa bomba aí. Sai daqui meu. Sai todo mundo aqui. O jogo ficou até travando ali agora ó. Ela tem uma lerdeza. E eu não tô conseguindo nem me ver ali na tela. Cadê meu? Cadê, 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 cadê? Vai, 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 vai. Bota essa bomba aí logo, vai. Vai, 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 vai. Bota essa bomba aí meu. Ai, vamos acender, vai. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Agora vai explodir tudo ali. Olha essa explosão absurda. Agora vai vir outro ali. A gente tem que destruir mais uma torre. Vamos lá, dar uma escolta pro cara aqui. Eu botei em espanhol, pessoal. Porque em português, eu não sei se eu falei pra vocês no começo do vídeo, mas tava bugando absurdamente. Tá, então, ó, as falas... As falas é mó engraçada, sei lá, nada a ver. Vai, vai, vai. Agora dessa vez tem menos inimigo aqui, ó. A gente já matou vários. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Com L2 mais bolinha, você dá um ataque assim, ó, com escudo, ó. Assim, ó, na verdade, ó. E eu bati no meu amigo ali. Bota essa bomba aí logo, meu. Vai, vai, vai. Aí, ó, vai, explode tudo. Sai, meu! Esse cara ali pelas costas, vamos. Explode aí, ó, junto com a bomba. Já era. Vamos pra terceira torre, então. Cadê? Olha lá, ó. Outro carinha ali pra gente escoltar. Deixa eu achar ele aqui, né, primeiro. Ó, já deu uns bugs no gráfico ali, já. Agora tá mais tranquilo, ó. Agora tem menos inimigo, ó. Toma aí, toma aí. Sai da frente. Vamos escoltar aqui o cara. Olha só que da hora. Com o quadrado, você dá um fatality no inimigo que tá caído pelo chão. Dá um golpe mortal nele. Uma finalização absurda. Ó, toma! Regaçou o maluco ali. Sai, 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 sai. É muito da hora, sério. Aí é mais fácil também, né? Ó, vamos acender aqui e vamos sair vazado. Sai daí, meu. Senão vai explodir na sua cara aí. E é isso aí, ó. Terceira torre destruída absolutamente. Camaradas, olha só. E vamos prosseguir agora. Rei Leônidas tá com problemas. Vamos lá ajudar ele. Vamos seguir aqui o Castor e o Palux. Não sei como é que se pronuncia. Palux. Vamos lá. Por aqui! É muito engraçado as falas em espanhol, sério. Vamos lá, então. Nossa! Nossa! Nosso exército foi aniquilado ali agora. Mas não tem problema. Vamos regaçar todo mundo aqui agora. Tem muita gente aqui, muito exército. Olha lá, vamos massacrar os romanos. A gente é os espartanos aqui, né? No jogo. E esse jogo, eu não sei, mas pra mim, pelo menos, lembra muito o filme 300. Vocês lembram do filme 300? Muito louco, né? E agora vamos regaçar aqui todo mundo, ó. Assim, ó. Vamos apertar R1 e bolinha. R1 e X também. Olha só. Da hora quando a espada fica vermelha, ó. Vai um ataque mó forte, mó poderoso. Vamos pegar um pouco de vida aqui. Que eu esqueci até o nome desse negócio aqui. Vai, vai. Olha, foi seco aí. Otário. Sai daqui, meu. Eu quero pegar vida aqui. Sai daqui. Olha que da hora. This is Sparta. Jogou lá na... Vou pegar um pouco de vida aqui. Vamos lá. Olha que maneiro o cenário do jogo. Olha lá embaixo. Olha o tamanho do soldado ali. Olha que da hora. Essa versão aqui que eu tô jogando no emulador, né? Essa versão com gráfico um pouco melhorado. Dá pra ver muitos detalhes. Coisa que a gente não via. No Playstation 2. Olha que beleza. Olha a longitude que eu posso ver aqui, ó. Olha a distância, ó. Maneiro demais. Pena que dá umas bugadas de vez em quando nos gráficos, mas não tem problema. Nosso exército aqui já tá quase todo morrendo aqui. Vai. Regaça os caras assim, ó. Vai, ó. É da hora que ali em cima, se eu dou um ataque com R1 e X ou R1 e bolinha, não lembra agora? Ele faz isso aí, ó. Joga o cara lá. This is Sparta. Vamos ver o que que tem nesse baú aqui. Ah, tem flechas de fogo. Mas eu não gosto de usar muito as flechas, não. Eu gosto de ir mais pra cima dos caras. L1, bolinha ou X. Ah, tá. L1. Olha lá, ó. Flecha de fogo, ó. Nos caras. Só que eu acertei... Acerta uns nossos amigos de vez em quando. Sem querer. Ele tem friend... Ele tem fogo amigo, essa flecha aí. E é complicado. Às vezes a gente acerta o nosso amigo sem querer. Vambora. Agora a gente tem que proteger o Rei Leônidas aqui em cima. E proteger as portas também. Essa parte é um pouco mais chatinha, né, ó. Porque o Rei Leônidas fica aqui. Aí a gente tem que ir correndo daqui a pouco pra lá. Mas o Rei Leônidas, sei lá. Eu não sei se ele precisa de tanta ajuda, não. Mas vamos dar uma força aqui. E agora vamos lá pra porta. Sai daqui, meu! Vamos ajudar o Rei Leônidas ali em cima. Porque eu acho que tá mais precisando, né. Nem tanto, né. Mas vamos lá, ó. Já chega chegando aqui, ó. Olha os malucos aqui subindo, meu. Nem tinha visto. Sai, 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 sai. Sai! Ó, ó. Já arregaça aqui todo mundo aqui, ó. Toma, toma. Nossa, arrancou a cabeça dos malucos ali. Sai pra lá. Ah, então tá aqui na porta. Eu sei, calma. Já tô indo, já. Deixa eu pegar um pouco de vida aqui. Filho da mãe. Sai daqui, meu. Sai fora. Arranquei a cabeça de todo mundo ali. Eu vou soltar esses caras aqui, ó. Vamos, meu querido. Vamos, 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 vamos. Ajuda aí a gente. Nem sei se era bom soltar agora, mas é bom que... Ó, já arregaça aqui, ó. Já vi uns caras aqui. Agora vamos destruir todo mundo aqui, ó. Estão atacando a porta, é. Não pode deixar eles atacar a porta, não. Deixa o Rei Leônidas lá. Sozinho. Vamos dar uma força aqui na porta primeiro. Isso, mas já tem que ir lá no Rei Leônidas de novo. L1 e bolinha. Dá esse ataque aqui, ó. Dá umas flechadas em todo mundo. Só que, às vezes, acerta algum amigo, né? Sai daqui. Tá, meu amigo. Eu sei que estão atacando a porta. Calma. Deixa eu dar uma força aqui pro Rei Leônidas. Vai, 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 vai. Tá, meu amigo. Eu sei que estão atacando a porta. Calma. Sai, 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 sai. Olha só. Jogou o cara lá longe. Isso que é da hora nesse jogo, ó. Esses ataques assim, ó. Toma. Olha, bateu ali. Ia jogar lá longe, lá. Mas não deu muito certo. Agora vamos lá na porta. Deixa o Rei Leônidas aí um pouco. Vamos arregaçar esses... Romanos aqui. Vamos lá que eu sou Esparta. Diz isso, Esparta. Arregaçando aí, ó. Todo mundo já chegando na grosseria no R1 e bolinha. Vamos abrir aqui. Vamos deixar os caras saírem aqui. Tô nem aí, vai. Eu sei que não era a hora, mas... Eu ia esperar juntar um pouco mais, mas não tem problema. A gente tá na vantagem aqui, eu acho. Sai. Sai. Olha o tanto de corpo que tem ali no chão. Tá bom, meu amigo. Eu tô aqui na porta, eu sei. Caramba, você é chato, hein. Tanto de inimigo aqui, ó. Será que não já tá bom? Ah, tá. Já era. Cadê? Só tem mais alguns pra gente arregaçar, ó. Aqui, ó. Chega assim na grosseria já, ó. Já era. Tranquilinho. Cadê? Ah, é? Toma aí, rapá. Toma aí, rapá. Olha só. Jogou lá pra longe. Beleza? Já foi? Ah, não. Tem mais um ali, ó. Sai, meu. E já era, né? Buen trabalho, espartanos. Buen trabalho. Agora os romanos vão atacar. Por aqui. Por aqui. Vamos lá, então. Vamos lá, exército de Esparta. Nossa, olha o tamanho do soldado ali. Eita, nós. Agora ferrou, hein. Dispara as catapultas quando estêm cagados. Agora vamos disparar as catapultas. Vamos nas catapultas aqui, então. Vamos lá, então, ó. Girando aqui. A caldeira queimou os caras vivos ali. Meu chapéu. Olha isso. Entendi agora. Tem que esperar os caras virem. Olha lá, ó. E agora regaça. Vamos ver se eu acerto todo mundo ali, ó. Nossa, queimou todo mundo. Isso, o jogo tá até em câmera lenta aqui. Ó, além desses caras que tão vindo pra cima da gente. Vamos lá, então. Na primeira catapulta. Vamos lá, então. Toma, arregaçou. Tomou lá na cara já pra ficar ligeiro. Corre, corre, corre. O jogo tá dando uma travada monstra aqui agora. E tanta informação que tá na tela. Mas isso é problema do jogo, tá? Não é... Sai, 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 sai. Isso é muita gente. Sai, 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 que eu quero ativar a caldeira. Sai, rapá. Sai, rapá. E agora vamos pra próxima catapulta, se eu não me engano. Deixa eu pegar um pouco de vida aqui. Vai, toma aí na cara, rapá. Já sentou ali, ó. Já tá... Ligeiro já. Ligeiro. Vambora, 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 vambora. Nossa, tem que correr lá. Tem que correr, tem que correr, tem que correr. Olha o tanto de cara aqui. Já chego na grosseria. Sai todo mundo da frente aqui. Tá lagando absurdamente. É tanta gente na tela que lagou. Sai queimando... Todo mundo. Ah, é pra cá. Olha lá, ó. É agora, hein. Tomou na testa. Nossa, destruiu até o cenário ali do jogo. Como é que não temos um desses? É isso aí. Regaçamos romano, pessoal. Olha que da hora. Esse jogo é muito louco. Sério, muito sensacional. E se vocês quiserem uma parte 2 desse jogo e de outros jogos de Playstation 2, comenta aí embaixo e deixa um gostei nesse vídeo, meu. Bora arregaçar o gostei. Compartilha também. Mostre pros seus amigos. E até daqui a pouco. Valeu, fui!